Que estilo que eu vou botar pra jogo nesse programa de domingo, e ó, feito com gilete. Aliás, por falar em estilo, foi dada a largada pra promoção estilo boleragem gilete. É assim, a cada 20 reais em compras, você se cadastra no site ou aponta pro QR Code que tá aqui na tela e descobre o prêmio que ganhou. É assim, comprou, comprou, ganhou. Facinho, facinho. É isso, são 45 mil prêmios, incluindo até 40% de desconto. Quer mais? Camisas e bolas da Adidas pra você ficar, ó, no melhor estilo. Tá bom ou não? É a promoção estilo boleragem gilete. Participe! Bom, bora pro programa, bora pro show do esporte! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho